Em Minas Gerais recebeu hoje um novo lote de vacinas contra a covid-19 A remessa com 62.010 doses de vacinas da Pfizer contra a covid-19 chegaram no aeroporto de Confins na tarde de hoje De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os imunizantes vão ser usados para dar sequência na vacinação de trabalhadores do transporte aéreo, gestantes, pessoas com deficiência permanente e outros grupos prioritários A carga é um complemento da 22ª remessa que chegou ao Estado nesta quarta-feira com 588.500 doses da AstraZeneca